Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos mais um projetinho para Páscoa, super facinho Vou fazer esse coelhinho aqui com esse fundozinho assim, ó Parecendo aquele de caixinha, tá? Por isso que está assim Eu vou fazer dois tecidos, que eu já marquei aqui onde é que eu quero a divisão Esse molde tem lá na minha página do Pinterest E também se vocês colocarem no Google molde de coelhinho vai aparecer vários, inclusive desse daqui Já costurei dois pedacinhos de tecido Primeiro eu vou ver assim um pedaço, tá bem exagerado aqui, mas vocês podem fazer menos aqui Porque já era um retalho de tecido, esse aqui também era um retalho E ver mais ou menos quanto vai precisar para cá, tá? Esse aqui é aquele tecido natural que eu uso muito aqui para fazer artesanatozinhos Então bem aqui onde eu costurei, já costurei e passei ferro com a costura para baixo Porque é melhor, porque esse daqui ele é transparente, senão vai ficar mostrando Então agora eu venho aqui, ó, pode ser com lápis ou com a canetinha essa que apaga com calor do ferro, caso vocês tenham E bem aqui onde está essa marquinha, eu vou colocar bem certinho, certo? E vou riscar aqui em volta, ó, com a canetinha, tá? Bem em volta, sem tirar do lugar Essa já está acabando a tinta, vou pegar outra Tem que botar a recarga Agora eu vou colocar esse direito com o direito assim, ó E juntar aqui, ó, é importante que fique igualzinho Tanto da frente como o de trás, tá? E aí eu vou colocar o alfinete para que não saia do lugar Aí agora eu venho com a máquina, ó, por aqui Em cima do risquinho mesmo, estou de volta Quando chegar aqui, ó, onde eu marquei, eu paro E deixo isso aqui aberto, né? Dou um retrocesso, depois eu continuo daqui para cá Tá? E depois vou passar uma costura aqui em cima, ó Aqui nesses cantinhos não passa costura Depois eu mostro como fazer, tá? Olha só, gente, já costurei todinho Ó, nas curvinhas tem que dar um piquezinho assim, né? Pertinho da costura, na hora de virar Aqui onde eu vou desvirar, eu deixo um pouquinho mais de costura E aqui, ó, eu passei uma costura Aí aqui é onde eu tinha arriscado, tá vendo? Aí eu cortei aqui, ó, deixando só um pouquinho E agora o que eu vou fazer é isso daqui, ó Assim, e vou juntar aqui, ó Costura de baixo com costura da lateral E vou passar uma costura aí nesse fundinho aqui, ó Vou colocar aqui um alfinete A mesma coisa eu vou fazer desse lado, ó Costura com costura E pra desvirar Eu gosto de começar a desvirar por aqui, ó Pela orelhinha Uma, depois a outra Desvira primeiro uma Depois a outra Olá Não tô falando sola, tô falando com a câmera Dá um olá aqui pro pessoal Nadie tá te vendo, só mano, assim Olá Chegou gente pra me ajudar aqui, gente Vou botar ele pra encher o boneco, ó O coelho Tá te vendo? Bom, já pode usar ele assim Ó, pra decorar algum cantinho da casa Uma mesa posta Colocar do lado prato Colocar dentro de uma caneca Ou de uma xícara Fica bonito, né? Só que eu vou querer pendurar ele Então eu vou colocar aqui, ó Um cordão mesmo Uma linha Tipo cordão Do mesmo tom E eu vou dar uns pontinhos aqui Os pontinhos assim, ó Três pontinhos é o suficiente Assim, ó Arremato aqui E já está Aí fica assim, ó Aí fica assim, ó Pra pendurar Olha só Que gracinha que ficou, né? Pode até fazer com o cordão maior Mais aberto E colocar na maçaneta da porta Também fica bem legal Vocês gostaram? Eu gostei bastante Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de dar um like pra mim Compartilha meus vídeos Esses vídeos de artesanatinho Pra mais pessoas ficarem sabendo fazer E a gente se vê com outro vídeo Logo, logo mais Tchau Tchau